Muito bem, espero que o compartilhamento esteja acontecendo bem, qualquer problema me avise. Bom, vamos falar sobre via motora, ou seja, a via que controla, que faz o controle do sistema nervoso da motricidade, da estimulação dos músculos. Então, vamos falar sobre o controle motor. A via motora é muito complexa, ela envolve diversos fatores que, de uma forma geral, são grupados ou sempre foram grupados em dois grupos. Um grupo que nós chamamos de via sistema piramidal e um outro grupo que nós chamamos de sistema extra piramidal. Hoje em dia, nós sabemos que esses dois sistemas estão completamente intrincados, não existe um sem o outro. Então, até se postula hoje em dia não se usar mais essa nomenclatura. Só que, clinicamente, é o que é usado. Então, quando você for estudar semiologia neurológica, você vai aprender em sistema, dividir o comando motor em sistema piramidal e extra piramidal. Você vai estudar síndromes piramidais e síndromes extra piramidais. Então, se do ponto de vista fisiológico nós sabemos que isso é errado, não corresponde exatamente à verdade, do ponto de vista clínico é o que existe. Então, não adianta você mostrar para vocês aqui agora. Em alguns livros vocês vão ver isso, mas no livro descrito por quem realmente faz a anatomia aplicada à prática de saúde, sempre se fala em sistema piramidal e extra piramidal. Porque é como os clínicos vão se referir a isso. São os critérios diagnósticos que eles usam, são baseados nisso e os critérios de tratamento idem. Ou seja, é algo que não pode ser abandonado. O que nós vamos mostrar nessa aula? Sistema piramidal e sistema extra piramidal. O que é a visão clássica e a visão atual? Qual é a anatomia da via piramidal? O que nós chamamos de primeiro neurônio e segundo neurônio da via? E qual é a definição de síndrome piramidal? Se nós compreendermos isso ao término dessa aula, você vai ter compreendido o mais importante que você precisa compreender para entender as síndromes que acontecem quando você tem lesões tipo AVC, etc. O que é um comando para se executar um movimento? O que é um comando motor? É um comando que começa nos centros mais superiores de comando do ato motor e se estende até a comunicação lá com o músculo que vai executar esse ato motor. Então existe uma hierarquia para esse comando. Ela começa nos centros superiores e vai terminar lá naquele moto neurônio alfa da medula espinal. Essa hierarquia então desses movimentos voluntários, que são os movimentos que são controlados pelo sistema piramidal, ela tem diversos momentos. Primeiro é um momento de planejamento. Quando você planeja, vou executar tal ato, vou pegar aquela xícara ali com a mão. Esse planejamento é feito no córtex, na área cortical, estamos falando de terencefalo, de associação. Depois que você planeja esse movimento, você então tem que programar como esse movimento vai ser executado. Essa programação é feita pelo cerebelo, pelos núcleos da base, que enviam então essa mensagem para o córtex pré-motor. O córtex pré-motor vai se comunicar com o córtex motor primário, aquela área motora primária, e aí então vai ser comandada a execução do ato propriamente. Então isso vai envolver o trato, o córtex motor primário, as odes que ele vai enviar pelo trato córtex espinal, isso vai chegar até o moto neurônio alfa da medula, e aí então o movimento vai ser executado. Uma vez que esse movimento está sendo executado, ele tem que ser controlado. Então a informação que a contração do músculo fornece, que é uma informação somestética, isso é captado pelo cerebelo e serve então para retroalimentar os centros superiores, e esse movimento então vai sendo corrigido. Você, por exemplo, não segurar uma coisa de modo muito débil, de modo que aquela coisa escape da tua mão, nem segurar com muita força para não quebrar ou machucar aquilo. Então o córtex de associação, uma vez que houve o planejamento do que vai ser feito, ele comunica isso aos hemisférios cerebelares, os hemisférios cerebelares e o núcleo da base planejam, programam essa execução desse movimento, passam essa informação para o córtex pré-motor, o córtex pré-motor passa então essa informação para o córtex motor primário, e no córtex motor primário então saem os axônios que vão levar essa mensagem até lá embaixo na medula espinal. Esses axônios caminham agrupados sobre o nome de trato córtico espinal ou trato piramidal, e esse trato piramidal vai terminar lá na medula, naquele motoneurônio alfa, no corno anterior da medula. Os axônios desse neurônio, eles vão se unir e vão formar um nervo espinal, que vai abandonar ali a medula pelo forame intervertebral e vai então se dirigir para enervar os músculos. Uma vez isso sendo informado aos músculos, o movimento vai acontecer pela contração dos músculos. Essa contração vai gerar uma informação somestésica, uma informação sensitiva motora. Essa informação somestésica vai ser passada ao cerebelo, e o cerebelo então vai retroalimentar o córtex motor primário e o trato córtico espinal com essas informações e com isso vai havendo a modulação do movimento. Então aqui estão esses componentes anatomicamente, então nós temos aqui os componentes do planejamento, são as áreas de associação, essa área frontal aqui mais anterior e essa área parietal e temporal, é o córtex de associação. Aqui ocorre o planejamento do movimento, depois então, uma vez que se decidiu fazer esse movimento, ele tem que ser programado, essa programação vai ser feita no cerebelo, vai ser feita também nos núcleos da base e essa informação então vai ser elevada ao córtex pré-motor. O córtex pré-motor ele fica logo adiante da área motora primária, daquela área 4 de Brodman. O córtex pré-motor então, de posse dessas informações, vai passar essas informações para a área motora primária, aquele giro ali pré-central, logo adiante do sulco central, e daqui então, essa informação através do trato córtico espinal vai chegar até a medula e vai chegar até o motoneurônio alfa da medula. Daqui então vai sair um nervo que vai até o músculo e vai dar ordem para o músculo se contrair. Essa contração do músculo vai gerar essa informação somestética que vai retroalimentar o cerebelo e o cerebelo vai retroalimentar aqui essa área motora primária e vai corrigir os comandos. Comanda o músculo para ele se contrair mais devagar ou mais forte, enfim, ela vai ir regulando o movimento para que ele seja executado a contempo. Então são desde o planejamento, programação, execução e o controle pela retroalimentação são as etapas, é o que nós chamamos de hierarquia do comando motor. Qualquer uma dessas etapas pode estar com problema e esses problemas então vão influenciar diversamente o ato motor. Então vejam aqui, isso aqui é um slide para mostrar o seguinte, eu mostrei para vocês ali uma linha reta do sistema piramidal, mas olha aqui, diversas áreas do encéfalo se comunicando ou com os núcleos da base, diretamente aqui com os núcleos da base, está vendo? Ou indiretamente com o cerebelo, está vendo aqui? Ela vindo para os núcleos pontinos na ponte e esses núcleos pontinos, através daquele trato ponto cerebelar, indo até o cerebelo. O cerebelo e os núcleos da base então gerando uma informação que volta aqui pelo tálamo, pela parte motora do tálamo e vai então influenciar tanto o planejamento quanto a programação desses movimentos. Isso aqui, pessoal, é sistema extra piramidal, núcleos da base. Isso aqui é cerebelo, ou seja, o que eu falei para vocês, não existe uma via piramidal pura e simplesmente controlando essa ação muscular voluntária. Essa é a via principal, esse é o eixo que vai levar o comando, mas esse eixo está ligado a diversas estruturas secundárias que também vão agir nesse controle motor. Então, qualquer alteração de qualquer uma dessas estruturas secundárias vai provocar alteração na execução do movimento, desde alterações que dificultem o início do movimento, ou ações que dificultem o desenrolar do movimento, como quando você tem lesão aqui dos núcleos da base, até ações que vão provocar alterações na programação do movimento, quando você tem lesões aqui no cerebelo. Então, a via piramidal é a via direta, é a via que nós vemos ser influenciada muitas vezes no AVC, mas essa via se comunica com outras vias. E a alteração de qualquer uma dessas comunicações vai ter um efeito final, influenciando um mau funcionamento desse comando motor. Muito bem. Então, sistema piramidal, conceitos clássicos e críticas. O que a gente sempre soube sobre o sistema piramidal e o que existe nos livros clássicos? O sistema piramidal é um conjunto de fibras que partem da área motora primária, aquela área 4 de Broden, aquele giro pré-central. O sistema piramidal tem um primeiro neurônio da via motora, que é o neurônio piramidal, que vai do córtex cerebral, ali daquela área motora primária, até o motoneurônio da medula. Esse é o neurônio piramidal, que nós chamamos de primeiro neurônio da via. O segundo neurônio é aquele que parte da medula, é a partir do motoneurônio alfa. A síndrome piramidal é a lesão desse primeiro neurônio da via piramidal. Esse neurônio está ao longo do trato córtico-uspinal, que sai lá de cima daquela área motora primária e vai até a medula, passando por todo o tronco encefálico. Então, a lesão desse trato piramidal em qualquer um desses pontos é o que nós chamamos de lesão do primeiro neurônio e que provoca, então, uma síndrome piramidal. O que se sabe hoje? Primeiro, que o sistema piramidal é um conjunto de fibras que partem de áreas amplas, de amplas áreas do córtex cerebral, 60% da área pré-central, quer dizer, no que está à frente daquele giro motor primário ali, no giro pré-central, e áreas anteriores a ele. E 40% no córtex sensório-motor do lobo parietal. Todas aquelas fibras que acendem ali pelo tálamo, por exemplo, e vão alimentar de informações toda aquela região motora, e isso vai influenciar no comando motor, elas chegam através, por exemplo, desse córtex sensório-motor do lobo parietal. Ou seja, essa via piramidal, ela não é como ela é descrita classicamente, o conjunto de neurônios cujos corpos neuronais estão na área, naquele giro pré-central. Não. Eles vêm de várias regiões ali do córtex telencefálico. Existe um neurônio da via motora, que sai lá do córtex cerebral e vai até o motoneurônio da medula. Isso é outra coisa que já caiu por terra há muito tempo. Nós sabemos que são vários, que a gente chama de primeiro neurônio, na realidade, inclui vários neurônios. Só existe um tipo de neurônio, que é o neurônio naquelas camadas ali do córtex, os que saem das células gigantes de Betis, aquela camada de células gigantes. Isso aí é em torno de 2% dos neurônios do trato córtex espinal. Só esses neurônios que saem dessas células gigantes, que vai ter um axônio cumprido o suficiente para ir até o motoneurônio. Todos os demais se comunicam antes com interneurônios. Então, quando a gente fala em primeiro neurônio, e aí quando você fala em lesão no primeiro neurônio, você fala em lesão piramidal, na realidade a gente está falando em qualquer neurônio que esteja situado entre o córtex telencefálico e o motoneurônio alfa, que podem ser diversos. Então, primeiro neurônio é tudo que tem trajeto central. Seja no telencefalo, seja no tronco encefálico, seja na medula espinal. Isso é que é primeiro neurônio. Não existe um primeiro neurônio. Existem vários neurônios que compõem o que nós chamamos clinicamente de primeiro neurônio. Qualquer um deles lesados tem a mesma expressão clínica. O que nós chamamos de segundo neurônio é depois que acontece a conexão com o motoneurônio alfa da medula. Aí, então, é o que forma o nervo espinal. É a parte periférica. Síndrome piramidal é a lesão do primeiro neurônio da via piramidal. A lesão isolada dos neurônios da via piramidal é rara. Por quê? Porque está tudo... Lembra ali da cápsula interna? Está tudo juntinho ali. Então, você lesa trato córtico espinal, mas você lesa também fibras que estão, por exemplo, indo dos núcleos da base e se comunicar com o telencefalo. Ou seja, sistema extra piramidal. Então, é difícil você ter uma lesão caprichosa que lese só trato córtico espinal. Por exemplo, em macacos, foram feitas as lesões da pirâmide bubar. A pirâmide bubar só tem trato córtico espinal. Então, o que se verificou aí quando você fez isso? Sinais diferentes daqueles que você tem quando você descreve uma síndrome piramidal numa pessoa. Ou seja, se você lesar só o sistema piramidal, só o trato córtico espinal, você vai ter uma sintomatologia diferente daquela que você tem normalmente nas lesões que nós observamos e que chamamos de lesão piramidal. Ou seja, não existe uma lesão do trato piramidal... isolado. O que existe é uma lesão do sistema nervoso central que pega tanto fibras córtico espinais do trato piramidal quanto outras fibras extra piramidais. Então, a lesão é sempre mista. Mas nós continuamos chamando de uma lesão piramidal, de uma síndrome piramidal. fisiologicamente, sabe-se que, hoje em dia, essa divisão de piramidal e extra piramidal não tem significado anatomo fisiológico. Então, o que se considera hoje é um conjunto, uma classificação que divide essas vias motoras em vias anterolaterais, que são essas aqui, incluindo o trato córtico espinal lateral e o trato rubroespinal e retículo espinal, que são as vias que coordenam a motricidade fina da mão e do braço, e as vias anteromediais, que são essas aqui. As anteromediais, incluindo o trato córtico espinal anterior, o trato retículo espinal anterior, o vestíbulo espinal lateral e o teto espinal, tudo isso aqui é extra piramidal, e que controla, então, a musculatura postural, a musculatura principalmente do tronco e a de membro inferior, principalmente proximal. Essa é a classificação fisiológica. Mas, sinceramente, pessoal, na clínica médica, na neurologia, a gente vai continuar falando em piramidal e extra piramidal, pelo menos até agora. Então, as vias piramidais e extra piramidais são vias que caminham paralelamente, mas não independentemente. São vias que caminham paralelamente com uma comunicação, com uma interdependência. O funcionamento de uma é influenciado pela outra. Está certo? Então, é uma classificação de piramidal e extra piramidal histórica, mas é também uma classificação clínica. Então, vamos estudar aqui o que nós vemos clinicamente, o que nós chamamos de via piramidal, o que nós chamamos de sistema piramidal. É basicamente aquela via responsável pelo trato córtico-espinal, ou trato piramidal. O próprio nome indica trato córtico-espinal. Começa no córtex telencefálico, classicamente naquele giro pré-central, e termina espinal na medula espinal. Também chamado de trato piramidal. Então, está aqui uma representação dele. Ele vai começar aqui, naquela área 4, e vai terminar aqui, na medula espinal. Isso chama-se primeiro neurônio motor. Como eu disse para vocês, raramente você vai ter um neurônio só fazendo todo esse trajeto. Vamos ter de ver interneurônios aí. Mas todo esse conjunto que leva a mensagem daqui de cima até lá na medula, ou do tronco encefálico, conforme a gente vai ver melhor adiante, nós chamamos de primeiro neurônio. Ok? Quando nós falamos em lesão do primeiro neurônio, nós estamos falando em lesão nesse trajeto, qualquer que seja, qualquer ponto que seja. Então, está aqui. Isso aqui é o córtex motor primário. Isso aqui é um corte frontal. Então, a gente está vendo aqui aquela fissura interemisférica. Isso aqui é um corte passando pelo giro pré-central, pela área 4 de Broda. Então, nós temos aqui o córtex, onde estão os corpos dos neurônios, dos diversos neurônios, que comandam as diversas partes do corpo. Basicamente, esse sistema, esse trato piramidal, tem gente que diz que ele chama trato piramidal, porque ele tem origem aqui em algumas células piramidais. Tem outros que dizem que ele chama trato piramidal, porque lá embaixo ele passa pela pirâmide do bulbo. Isso não importa. O que importa é que esse conjunto de fibras que comandam essa atividade motora e saem dessa área motora primária é chamado de trato piramidal. Ele vai ser dividido em duas partes. Uma parte que vai terminar aqui, no tronco encefálico. Essa parte que vai terminar no tronco encefálico, nós chamamos de fibras córtico-nucleares, ou alguns chamam de tratos córtico-nucleares. Por quê? Porque eles terminam nos núcleos cranianos, nos núcleos dos nervos cranianos. Lembra que a gente falou em nervos cranianos? Então, por exemplo, eu tenho os nervos cranianos que controlam os músculos que movimentam o bulbo do olho. Eles também são comandados. O comando para eles acontece aqui em cima. Então, eu tenho o nervo facial, por exemplo, que é um dos nervos cranianos. O seu núcleo está no tronco encefálico. Ele comanda toda a motricidade da face. O comando central está aqui em cima e vem até aqui. Então, uma parte desse trato piramidal, ele termina aqui. É o que nós chamamos de fibras córtico-nucleares ou tratos córtico-nucleares. Aqui fala assim, fibras córtico-nucleares do bulbo, mas tem do bulbo, tem do mesencefalo e tem da ponte. Por isso que a gente gosta de chamar mais de tratos córtico-nucleares. Engloba todos. Córtico bulbar, córtico mesencefálico e córtico pontino. E uma parte do trato córtico-espinal não vai parar aqui no tronco encefálico. É a parte mais volumosa dele. Vai prosseguir e vai vir até a medula espinal. Depois que ele passa aqui pelo bulbo, uma parte dele vai seguir direto e uma parte dele vai cruzar para o outro lado. A gente vai ver isso melhor depois. E vão estabelecer conexão com o neurônio motor, com o motoneurônio alfa aqui no corno anterior da medula espinal. Uma parte vai seguir formando o trato córtico-espinal anterior e a parte que cruza formando o trato córtico-espinal lateral. Mas todo esse conjunto é o conjunto do trato córtico-espinal que se destina a toda a musculatura do pescoço para baixo. Ok? Muito bem. Então, aonde começa isso? Lembra do sulco central? Aquele sulco central que separa o lobo frontal do lobo parietal. Na frente do sulco central, nós vamos ter uma região que nós chamamos de giro pré-central. Esse giro pré-central é a área motora primária. Esse grande anatomista, neurologista, chamado Corbine Ambrodman, que viveu no final do século XIX e início do século XX, ele descreveu, ele mapeou essas áreas, eu já falei isso com vocês na aula de telencefalo, ele mapeou áreas histologicamente diferentes, parecidas, mas com algumas diferenças, no telencefalo. São as chamadas áreas de Brodman. E entre essas áreas de Brodman, a área 4 de Brodman fica localizada no giro pré-central, corresponde ao córtex motor primário. É essa área aqui. Então, nós temos aqui o sulco central, na frente dele o giro pré-central, e atrás dele o giro pós-central. O giro pós-central está associado à sensibilidade, o giro pré-central é a área motora primária. Anteriormente, posteriormente, nós vamos ter aquelas áreas de motoras suplementares, áreas de motoras de associação, etc. Mas a área motora primária, onde normalmente nós descrevemos o início da via piramidal, é a área 4 de Brodman. O que se faz é ignorar o que acontece antes da mensagem do comando chegar a ela. Muito bem. Esse neurocirurgião canadense, Wilder Penfield, que viveu também no final do século XIX, mas principalmente no século XX, ele pegou aquelas áreas de Brodman e descreveu a função de algumas delas. Porque Brodman só dividiu as áreas anatomicamente diferentes. O Penfield, na realidade são dois, são Penfield e Rasmussen. O Rasmussen era o colaborador dele. Eles viram para que essas áreas serviam. Viram qual era a função dessas áreas. E ele descreveu, então, uma distribuição da representação motora dessas áreas no córtex motor primário. Ele percebeu que algumas áreas musculares precisavam de uma quantidade maior de neurônios para comandá-las. São as áreas onde você tem uma função muscular mais refinada. Por exemplo, a face, a musculatura mímica que permite a nossa afonação, as mãos, nossos instrumentos que permitem pintura, trabalhos manuais, etc. Elas precisam de muito neurônio para o seu comando. Então, ele representou isso aqui numa estrutura que foi chamada de homúnculo, que é um homenzinho bem estranho. É o homúnculo de pênfilo. Então, você vê aqui, isso aqui é aquela área interemisférica. Aqui a face superolateral, aqui o sulco lateral. Você vê aqui a representação da face. Está vendo? A representação da face, inferiormente, próxima ao sulco lateral. Aqui vão sair, vai sair qual parte do trato piramidal? Aquelas fibras corticonucleares, que vão terminar ali no tronco encefálico, que elas vão estar associadas ao controle das estruturas musculares de cabeça, que são feitas pelos nervos cranianos. Então, você vê que aqui, elas vão formar as fibras corticonucleares. Essas avermelhadas aqui, elas controlam as partes menos importantes de membro superior, membro inferior e tronco. São as fibras que vão formar o trato cortico-espinal anterior. Aquele que não cruza imediatamente, logo após o bubo. Vai cruzar depois lá embaixo. E o restante, que faz o controle, principalmente das extremidades, das mãos e dos pés, mas principalmente das mãos, elas vão se unir e vão formar o trato cortico-espinal lateral. Então, essa é a representação do homúnculo de Pemfit. Você tem um homúnculo motor, depois nós vamos ver que existe um homúnculo semelhante, representando também a parte sensorial. É o homúnculo sensorial também. Muito bem. Então, como nós acabamos de ver, os corpos dos neurônios daquelas fibras estão localizadas no córtex terencefálico. Daqui, os axônios vão sair e vão constituir aquele conjunto que nós chamamos de trato cortico-espinal. Lembram disso? Quando nós falamos na aula de terencéfalo, esse conjunto de fibras que abandona aqui o córtex, ou que estão chegando aqui no córtex, enfim, a substância branca, ela vai compor uma coroa, se radiando do córtex, de posterior para anterior, de lateral para medial, de anterior para posterior, sempre em direção inferior, que nós chamamos de coroa radiada. Então, todo esse conjunto aqui é a coroa radiada. Se nós fizermos um corte frontal, nós vamos observar aqui a coroa radiada se distribuindo aqui. Está vendo? A coroa radiada. Então, se nós podemos observar isso também numa visão, numa ressonância magnética, está aqui a coroa radiada. e nós temos essa coroa radiada na medida que ela vai se afunilando inferiormente, indo compor um conjunto que nós chamamos de cápsula interna, que é o conjunto onde essas fibras estão mais aglomeradas, estão mais condensadas. Nós também já vimos isso. Então, nós temos aqui a coroa radiada, a coroa radiada, e o conjunto de todas essas fibras que partem da coroa radiada vão se dirigir aqui para esse conjunto, vão passar aqui apertadinho entre os núcleos da base na chamada cápsula interna. Então, está aqui a cápsula interna. Ou seja, todo esse conjunto aqui se aglomerou para passar nesse pedacinho aqui. Quer dizer, se eu tenho uma lesão aqui desse tamanho, eu estou lesando metade das fibras que passam aqui. Se eu tenho uma lesão de tamanho igual aqui, eu só estou lesando fibras que saem daqui, talvez que saiam daqui, mas de uma parte muito pequena do córtex. Isso tem um significado importante de expressão da lesão. Uma lesão na coroa radiada tem uma expressão muito menos significativa do que uma lesão na cápsula interna. Quanto mais essa lesão é na cápsula interna, mais grave vão ser as suas complicações, a sua clínica. Bom, esse conjunto de fibras do trato córtico-espinhal, estamos seguindo o trato córtico-espinhal, que passou pela coroa radiada, depois ele se condensou ali, passou pela cápsula interna e ainda está passando ali pelo terencefalo. Depois, ele vai descer e vai alcançar o tronco encefálico. No tronco encefálico, ele vai passar pelo mesencefalo, pela ponte e pelo bulbo. Então, aqui em cima está o terencefalo e de encéfalo. Aqui atrás está o tronco encefálico. Aqui, aqui atrás, desculpa, está o cerebelo. E aqui está o tronco encefálico. Desculpem esses latidos, pessoal, mas isso aí é o caso da gente estar trabalhando em casa, então, de vez em quando a gente escuta essas manifestações extra-aula. Mas ele desce, então, ele vai passar primeiro pelo tronco encefálico, sempre pela parte anterior. Tronco encefálico, ele vai passar aqui pelo pedúnculo cerebral, que eu já mostrei para vocês, no mesencefalo. Depois, pela parte anterior da ponte e depois, então, pela parte anterior do bulbo, que são aquelas pirâmides bulbares a cada lado. Ok? Então, o pedúnculo cerebral. Está aqui, em um outro tipo de visão. Está aqui o telencefalo. Está aqui, isso aqui é a coroa radiada, está vendo? Ela vai entrar aqui, aqui estão os núcleos da base, aqui não está aparecendo, mas o que passa aqui é a cápsula interna. E vai sair aqui, como pedúnculo cerebral. vai passar pela parte anterior da ponte e depois vai passar aqui pelas pirâmides na parte anterior do bulbo e vai chegar à medula espinhal. Ok? Então, está aqui o pedúnculo cerebral da fossa interpeduncular. Novamente, ali é um corte horizontal, figura que vocês já conhecem. Aqui está o mesencefalo, aqui está o aqueduto do mesencefalo e aqui está o pedúnculo cerebral. Ele é na parte anterior que ele passa. Lembrando daquele mic, ele passa na orelhinha do mic. Então, está aqui, agora já a gente virou, inverteu, pôr a parte anterior para cá, a parte posterior para lá. Aqui está o aqueduto do mesencefalo e aqui está a base do pedúnculo, aqui está o pedúnculo cerebral. Aqui estão as fibras córticas espinhais. Essa coloração aqui ela cora fibras axônicas. Então, eles estão corando. Tudo isso aqui é o trato córtico espinhal. Do pedúnculo cerebral, então, ela vai alcançar a ponte. Ela passa pela parte anterior da ponte. Reparem que a ponte tem essas fibras transversais aqui que fazem a comunicação na ponte, dos dois lados da ponte. Se você fizer um corte assim, você vai ver essas fibras transversais e entremeadas a elas, está vendo aqui? o trato córtico espinhal. Ele está passando aqui, cortado por essas fibras. Lá atrás está o quarto ventrículo. Então, está aqui. Tudo isso aqui são as fibras do trato córtico espinhal passando, descendo em direção à medula. Então, depois que ele ultrapassa a ponte, passou pelo pedúnculo, passou pela ponte, ele vai alcançar, então, o bulbo. No bulbo, ele vai passar aqui anteriormente e o conjunto de fibras dele é tão significativo que determina uma estrutura anatômica no bulbo que é a chamada pirâmide bulbar. Então, está aqui o bulbo, também conhecido como medula oblonga. Então, vejam aqui as pirâmides e tem esse aspecto piramidal aqui estilizado em vermelho, mas na realidade é isso, são as pirâmides. Então, vejam aqui num corte também, aqui os axônios, olha aqui, as pirâmides, está vendo? Aqui a porção aberta do bulbo, quarto ventrículo, e aqui as pirâmides bulbar. Circundadas aqui, correspondendo ao trato córtico espinal. Então, aqui uma representação do bulbo, aqui uma representação da medula espinal. Quando essas fibras chegam aqui ao bulbo, elas cruzam. É a chamada decursação das pirâmides. Então, elas cruzam para o outro lado, 80%, mais ou menos, 80 a 90% dessas fibras vão cruzar para o lado oposto e vão seguir no trato córtico espinal lateral. E uma parte delas em torno de 20, 10 a 20%, segue como trato córtico espinal anterior. Essas fibras também acabam cruzando. Só que elas cruzam no momento em que elas estabelecem conexão com o motoneurônio alfa da medula. Quando elas vão estabelecer, elas cruzam e estabelecem conexão com o motoneurônio contralateral. Ou seja, no final, na prática, todo o trato córtico espinal é cruzado. Isso é uma das noções mais importantes que existe em neuroanatomia. significa o seguinte, toda a informação que está vindo do hemisfério cerebral esquerdo cruzou e vai inervar o lado direito do corpo, porque o nervo que vai sair desse lado aqui vai vir para o lado direito do corpo. Ou seja, qualquer manifestação central que eu tenha no trato córtico espinal, qualquer lesão central, até esse momento de cruzamento no bulbo, ele vai ter uma expressão clínica contralateral. Porém, a partir do momento que ele está na medula, qualquer lesão que ele sofra, ele vai ter uma manifestação clínica homolateral. Então, a lesão do trato córtico espinal antes da decusação das pirâmides tem uma manifestação clínica contralateral. por isso que a pessoa que tem um AVC do lado direito tem uma paralisia ou paresia do lado esquerdo. A lesão na medula espinal ela vai cursar com uma lesão motora do mesmo lado. Se eu lesar a medula, por exemplo, do lado esquerdo, eu vou ter uma repercussão na musculatura do lado esquerdo do corpo. Ok? Se eu lesar o telencefa do lado esquerdo, eu vou ter uma repercussão na musculatura direita do corpo. Isso é a noção mais importante que existe de anatomia do sistema nervoso para você entender essa manifestação clínica contralateral das lesões do trato piramidal acima da decusação das pirâmides. Ok? Então, vamos lá. Vamos... Aqui uma síntese, né? O que nós chamamos de trato piramidal? O trato piramidal vai ser composto por três tratos. uma é a porção córtico-nuclear, trato córtico-nuclear. É a parte do trato, né? Que vai se dirigir a tronco encefálico e vai permanecer aqui. Ele vai sair daqui e vai terminar aqui, por exemplo. Vai terminar aqui, por exemplo. Vai terminar num dos núcleos dos nervos cranianos do tronco encefálico. Ok? É a parte mais curta. Então, ele pode terminar no mesencefálico, no núcleo do óculomotor e no núcleo do troclear, né? Do terceiro e do quarto pares cranianos, na ponte, né? No núcleo do trigênio, que é o quinto, do abducente, que é o sexto, ou como está mostrado aqui no núcleo do facial, que é o sétimo, ou no bulbo, no núcleo do glossofaringe, do vago, do acessório ou do hipoglosso, do nono, décimo, décimo primeiro ou décimo segundo. Então, essas são as fibras, a parte do trato primidal, que compõem o que nós chamamos de trato córtico nuclear. Às vezes, se chamaram de trato córtico bulbar ou córtico pontino, tá? Ou córtico mesencefálico. Mas o certo é córtico nuclear para cada um desses núcleos aí. Depois, a parte dele que vai maior vai continuar em direção ao bulbo e ultrapassar o bulbo em direção à medula. essa parte vai ser formada pelo córtico espinal lateral, que vai corresponder a 75% a 90% das fibras. É a parte que vai cruzar nessa região que nós chamamos de decursação. Decursação é cruzamento tanto para um lado quanto para o outro. O direito cruza para o lado esquerdo e o esquerdo para o lado direito. o trato córtico espinal lateral vai ser formado pela decursação aqui, pelas fibras que cruzam, a maioria das fibras, e vai então estabelecer a conexão com o motoneurônio alfa da medula nos diversos níveis, na medida que ele vai descendo. E 10% a 25% dessas fibras do trato vão descer e não vão decursar aqui. Elas vão continuar descendo e só vão cruzar no momento em que elas estabelecem conexão com o motoneurônio alfa. Essas fibras vão constituir a parte córtico espinal anterior, 10% a 25% das fibras. Esse córtico espinal lateral está associado à inervação das extremidades, a parte mais fina, e o trato córtico espinal anterior está mais associado à inervação da musculatura postural, musculatura do tronco, musculatura da raiz do membro inferior, musculatura mais responsável por nos manter, por exemplo, em pé, eretos, nossa posição bípede. Vejam que aqui, passando pela coroa radiada, aqui, passando pela cápsula interna, depois passando pelo mesencefalo, pela ponte e pelo bulbo. você vê que ele tem uma disposição específica aqui, as fibras que vão em direção à face se dispõem mais medialmente aqui na cápsula interna, as fibras que vão em direção às extremidades se dispõem mais lateralmente aqui, e essas fibras que vão compor aqui o trato córtico espinal anterior mais no meio. existe uma somatotopia, da mesma forma que aqui você tem as fibras que inervam, que são responsáveis pela inervação das extremidades, estão mais nessa parte aqui, próxima à face interemisférica, as da face estão mais aqui, próximo ao sulco lateral, você vai ter ao longo de todo esse trajeto a manutenção de uma somatotopia. Então, por exemplo, está aqui mostrado na cápsula interna, como isso acontece, está vendo? Na disposição da perna, do tronco, do braço e da face, como isso se dispõe aqui na cápsula interna. Depois aqui, também no pilar do cérebro aqui no mesencefalo, vai aqui de posterior para anterior, perna, tronco, braço e face. Na medula, você vai de lateral para medial, perna, tronco, braço e face. Perna, tronco, braço e a face, desculpa, a face já terminou lá no tronco encefalo, que ela não tem aqui, só perna, tronco e braço. Mas existe uma disposição, então, se você tem lesões mais laterais, você vai ter uma expressão maior sobre o membro inferior, mais intermediárias sobre o tronco e lesões mais mediais, você vai ter uma manifestação sobre extremidades superiores. Há uma somatotopia que é mantida, não é aleatório. Aqui mostrando que as lesões podem acontecer ao longo desse trajeto, desde lesões superiores aqui, logo na saída do córtex, até lesões importantíssimas na cápsula interna, lesões aqui nos pilares, lesões na área da ponte, do bulbo, na medula, enfim, diversas lesões. Obviamente, cada uma dessas lesões vai ter manifestações um pouco diferentes, mas todas essas lesões aqui, desde a 1 até aqui, essa lesão 5, são lesões de primeiro neurônio, são lesões com manifestações de primeiro neurônio, são lesões que vão ter uma expressão contralateral, porque ainda não houve a decursação das pirâmides. Da 6 em diante, são lesões que você vai ter uma manifestação homolateral, ou seja, do lado da lesão vai haver a manifestação da paralisia ou da paresia do que seja. Ok? Então, qualquer lesão desse primeiro neurônio, nós chamamos de uma lesão que provoca uma síndrome piramidal. E o que é uma síndrome piramidal? Então, lesão do primeiro neurônio motor em qualquer nível. Ela vai ter repercussão sobre a força da ação muscular, sobre os reflexos musculares e sobre o tônus do músculo. Em relação à força, ela vai provocar uma diminuição da força. E você testa isso com testes de força contra resistência. Por exemplo, você pega, quando a pessoa puxar o membro superior e você resiste a isso, você vai sempre comparando um lado com o outro, você vai poder ter uma noção de se há uma diminuição ou não dessa força. Sempre bilateral. Sempre bilateral para que você possa comparar. Você nunca compara uma pessoa com outra. Você compara a pessoa com ela própria. se a lesão for acima da decursação, você vai ter uma paresia na diminuição da força contralateral. Se for abaixo da decursação, como nós já conversamos, você vai ter uma paresia ipsilateral. Você vai ter alterações dos reflexos. Normalmente, o que acontece? Você perde quando você tem uma lesão. Como eu disse para vocês, a gente fala em sistema piramidal, mas já tem sistema piramidal e extrapiramidal envolvido. O sistema extrapiramidal tem uma ação moduladora sobre o piramidal. Quando você tem uma lesão do sistema piramidal e do extrapiramidal também, que é o que acontece, você perde essa modulação. Você tem, às vezes, um exagero do reflexo. Você tem uma hiperreflexia, como está mostrado aqui. Você tem aqui infelizmente não está mostrando, pessoal. Não sei porquê. Esse é um filminho que mostrava essa manifestação. Eu peço desculpas para vocês, mas normalmente como é que você testa esses reflexos? Esses reflexos são reflexos onde você provoca um estiramento do músculo e como reflexo o músculo se contrai. Então, por exemplo, se você está em pé e o teu joelho começa a se curvar para frente, a tua musculatura da coxa, que é a musculatura que faz o movimento contrário, que faz a extensão, ela se contrai. Você está, isso aqui é a tua coxa, isso aqui é a tua perna. Se você começa a curvar o teu joelho para frente, a coxa se contrai para que você volte para o normal porque você não cai no chão. Isso é um reflexo postural. Então, como é que você testa esse reflexo? Você bate com o teu martelo no tendão do músculo da coxa que está no joelho. Quando você bate nesse tendão, você puxa esse tendão um pouquinho para baixo. Então, você estica esse músculo e ele se contrai automaticamente. O que você vai observar é que essa contração, quando você bater com o martelo no tendão de um lado, vai haver a contração e a tua perna vai ser jogada para frente, extensão da perna. quando você bater no outro onde há a lesão, ela vai ser jogada com uma intensidade maior para frente. É uma hiperreflexia. Isso acontece que você tem uma perda da modulação negativa do sistema piramidal que é feita pelo extra-piramidal. Você tem alteração que nós chamamos de clonos. são contrações musculares involuntárias devido ao estiramento do músculo. Quando você provoca esse reflexo, o músculo, ao invés dele simplesmente se contrair uma vez, ele continua se contraindo várias vezes. Isso nós chamamos de clonos. Isso é uma alteração do reflexo. Você tem uma alteração do tônus. O que é o tônus muscular? Nosso músculo, todos os nossos músculos, principalmente os posturais, eles se mantêm com um certo grau de contração. Se ele relaxar completamente, a gente cai no chão. Então, esse tônus muscular é o que mantém, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, aqui está a coxa e aqui está a perna, ele mantém você assim. Se você for afrouxando, você vai fazer isso aqui e vai cair no chão. Então, ele sempre mantém a musculatura da coxa com um certo grau de contração que provoca a extensão do joelho. Então, você fica na posição bípede. se você dobrar, pegar uma pessoa e pegar a coxa dela com a mão e a perna com a outra e fechar, igual você fecha um canivete, você consegue fazer isso normalmente. Numa pessoa com alteração do tônus, você tem um aumento do tônus com lesão do sistema piramidal. Então, essa musculatura daqui de cima, ela se mantém mais contraída. Ela se mantém mais no sentido de manter essa extensão. Então, é difícil você dobrar a perna do paciente. Então, você dobra, vai tentando, tentando. De repente, ele cede e você dobra. Igual um canivete quando você fecha. Você vai fechando, ele resiste e chega uma hora que você ultrapassa aquela resistência e ele fecha facilmente. Chama-se isso de sinal do canivete. Isso é uma hipertonia, demonstra uma hipertonia espástica. E alguns reflexos patológicos. O que são reflexos patológicos? São reflexos que não existem normalmente. O principal dele é considerado um dos principais sinais, se não o principal da clínica neurológica, é o sinal de Babinski. O que é o sinal de Babinski? É a extensão do hálux quando você estimula a planta do pé. Então, você pega qualquer coisa arrombuda e passa na planta do pé, no sentido longitudinal, no maior diâmetro, e você vai ver que o hálux vai fazer isso aqui, vai para cima, vai fazer a extensão. normalmente ele não deve fazer nada ou às vezes fazer uma flexão. Isso, quando ele vai para cima, essa extensão do hálux é um sinal de Babinski positivo. Significa uma disfunção do sistema piramidal, uma lesão do sistema piramidal. A exceção é a criança. A criança recém-nascida, no início do seu desenvolvimento, como ela não completou ainda a sua mielinização, ela pode apresentar a extensão do hálux, a estimulação plantar, e isso não é considerado um sinal de Babinski. Isso é uma reação natural dela. Existe o que nós chamamos de sinal de Shadok, foram descritos depois de Babinski, mas provocam a mesma coisa. Se você estimular, por exemplo, a face lateral do pé, você também, na lesão do sistema piramidal, provoca a extensão do hálux, são os sucedâneos do Babinski. Então, essas são as alterações que você tem quando você tem uma lesão piramidal. Então, isso é uma síndrome piramidal. Quando você tem uma síndrome piramidal, você vai ter esses sinais. E aqui, eu deixei por último para mostrar para você uma coisa que é bastante interessante. Ela se refere àquele feixe córtico nuclear, o trato córtico nuclear, e é uma noção muito importante que a gente tem que ter, porque justamente a gente falou em lesão central, que é a lesão piramidal, e lesão periférica, que é a lesão do nervo. É a lesão depois que é estabelecida a última conexão do sistema piramidal, seja ele córtico nuclear, seja ele córtico espinhal. Então, aqui nós vamos mostrar uma particularidade do sistema do córtico nuclear. isso aqui é a representação da inervação feita pelo sétimo par craniano, pelo nervo facial. É a inervação da face. Então, essa parte de cima representa o telencefalo, representa o trato córtico espinhal, a parte central. Isso aqui é a representação do núcleo do nervo facial no tronco encefálico. Isso aqui é a representação da face, com o nariz aqui no meio, as partes superiores ao nariz, ou seja, os quadrantes superiores, e as partes inferiores, os quadrantes inferiores. Como acontece essa inervação? Essa parte aqui superior, a parte telencefálica, é dividida em duas partes. Uma parte faz a inervação da parte, se comunica com a parte superior do núcleo do facial, ou seja, os corpos neuronais que estão aqui estabelecem conexão com os corpos neuronais da parte superior do núcleo. A outra parte, mais inferior, estabelece conexão apenas com os neurônios que estão na parte inferior do núcleo. Muito bem. Os neurônios que estão na parte superior do núcleo inervam a parte superior da face. Observe uma coisa aqui. Essa parte superior aqui da via, ela tanto estabelece conexão com a parte superior do núcleo do facial direito, quanto com a parte superior do núcleo do facial esquerdo. Ou seja, ela faz uma inervação bilateral. Essa parte que inerva a parte inferior, ela só faz inervação do contralateral. Ela só se comunica com a parte inferior do núcleo contralateral. Pois bem, a parte superior do núcleo faz a inervação da parte superior da face. A parte inferior do núcleo faz inervação da parte inferior da face. Ok? Mesma coisa do outro lado. Parte superior faz inervação com a parte superior do núcleo bilateralmente, direita e esquerda, e a parte inferior só faz conexão com a parte inferior ou seja, essa parte superior aqui, do lado direito, influencia a inervação superior tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e vice-versa. Essa parte superior do lado esquerdo influencia tanto a inervação da parte superior da face do lado esquerdo quanto do lado direito. Essa parte inferior aqui do lado direito só influencia a inervação da face do quadrante inferior contra lateral. A mesma coisa, essa parte aqui do lado esquerdo só influencia a inervação do quadrante inferior contra lateral. Se eu tiver uma lesão aqui, desde aqui até aqui e até aqui, em tudo que está vermelho aqui, eu vou ter uma lesão central. Não é isso? Que o nervo ainda não foi formado. Se eu tiver uma lesão do núcleo para cá, eu vou ter uma lesão periférica. Porque eu vou ter uma lesão do nervo já saindo daqui. O que sai do núcleo já é o nervo espinal vindo em direção à face. Se eu tiver uma lesão central, o que vai acontecer? Uma lesão central, vou lesar ali, vou perder tudo isso. Retornando, eu vou perder isso que vem para cá, e vou perder isso que vem para cá e vou perder isso que vem para cá. Então, vou perder tudo isso. Ok? Muito bem. O que aconteceu aqui? O que eu vou perder de inervação em relação à face? Eu vou perder a inervação dessa parte superior? Não. por quê? Porque esse lado de cá é responsável tanto pela inervação de um lado quanto do outro. E a parte inferior? A parte inferior eu vou perder. Vou perder por quê? Porque essa parte aqui é totalmente responsável pela inervação desse lado. Então, se eu tiver uma lesão central, o que eu vou ter de perda? Eu vou ter a perda da inervação da parte inferior contralateral. Então, eu vou ter uma paralisia facial contralateral da metade inferior da face. Ok? Isso é uma lesão central. Então, se eu tiver um AVC, uma lesão central, eu vou ter uma perda, uma paralisia facial da metade da face inferior contralateral. A parte superior desse lado vai estar normal e a parte dos dois outros lados vai estar normal, tanto superior quanto inferior. Ok? Voltamos aqui. Agora, e se eu tiver uma lesão dessa parte aqui periférica, ou seja, do núcleo para baixo, o que eu vou perder? Eu vou perder isso aqui e vou perder isso aqui. Não importa se está vindo dos dois lados para cima, o que eu vou perder é daqui do núcleo para baixo. Ou seja, eu vou perder toda a inervação desse lado na parte superior e toda a inervação desse lado na parte inferior. Ou seja, se eu tiver uma lesão periférica, eu vou ter uma perda total da inervação do mesmo lado. Ou seja, eu vou ter uma paralisia facial total homolateral. Está certo? Isso é uma lesão periférica. Então, se eu tiver uma paralisia facial, uma pessoa que se apresenta para mim com uma paralisia facial, eu já posso de cara diagnosticar se essa lesão é uma lesão central ou se é uma lesão periférica. Se ele tiver como aqui, está vendo? As rugas mantidas de um lado e do outro aqui, uma paralisia só inferior aqui do lado direito, eu posso concluir que foi uma lesão central do lado esquerdo. Agora, se ele tiver como nesse lado aqui, está vendo? Só rugas de um lado, está vendo? Ou seja, eu tive uma paralisia porque o que fica enrugado é o lado bom. O lado bom, a musculatura repuxa porque ela está funcionando, o outro fica esticadinho ao lado paralisado. Então, se eu tiver toda essa região direita lisa, esse lado todo está paralisado. Então, o que eu digo? O que eu concluo? Eu tive uma lesão periférica homolateral do lado direito. Lesão central contralateral, ou seja, do lado esquerdo afetando a parte inferior da face do lado direito. Lesão periférica homolateral, ou seja, do lado direito afetando toda a face do lado direito. Então, pessoal, isso é uma noção importantíssima para vocês diferenciarem uma paralisia central e uma paralisia periférica. Quando você tem um AVC, normalmente você tem uma expressão na face e uma expressão no corpo, mas você pode ter, às vezes, uma expressão somente facial ou, pelo menos, bem evidente mais facial do que no restante do corpo. Então, essa é uma noção muito importante. Então, o que eu procurei mostrar para vocês foi o que nós chamamos de via piramidal, ou seja, a via que faz o controle da motricidade voluntária. A via que nós usamos para estabelecer os principais diagnósticos de paralisia motoras. obviamente, essa via tem influência de outras vias, principalmente do sistema nervoso extrapiramidal. O sistema nervoso extrapiramidal é um sistema extremamente complexo que tem que ser objeto de uma outra aula e isso será dado também. Mas, se vocês inicialmente tiverem essa noção sobre o sistema piramidal, sobre a hierarquia do comando motor, onde é feito o planejamento do comando motor, onde é feita a programação desse planejamento do motor, a via que ele segue, como é feita a retroalimentação que corrige esse planejamento motor, o trajeto dessa via do córtico espinhal, que é a via piramidal, até o tronco encefálico da parte córtico nuclear, fazendo enervação de estruturas da cabeça da face, depois até a parte córtico espinal, formando o trato córtico espinal lateral para as extremidades, movimentos finos, trato córtico espinal anterior para a musculatura postural, o que cruza na decursação das pirâmides, o que não cruza, e a noção em relação à face, do que é uma paralisia facial de origem central e o que é uma paralisia facial de origem periférica, vocês terão tido grandes ganhos nas noções básicas que vocês têm que ter para a compreensão da doença neurológica, principalmente da doença motora, principalmente da doença vascular, associada aos acidentes vasculares, e para a semiologia dessas doenças, para o diagnóstico dessas doenças. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje aqui para vocês, conseguirmos falar isso em uma hora, que é mais do que isso, neurológica, é muita coisa, né? E agora eu queria saber, não sei se tem algum professor presente, algum professor da anatomia presente, que queira se manifestar, algum colega da pós-graduação que queira se manifestar, as manifestações são muito bem-vindas, né? Fora isso, nós temos perguntas aqui de alunos, né? A Andressa, ela pergunta, quando o senhor diz sistema piramidal, significa apenas o trato córtico-espinal ou trato córtico-espinal e córtico-nuclear? Significa uns dois. Isso é muito confuso, esse negócio de piramidal, né? Porque não se sabe nem exatamente por que que se fala piramidal, tem relação a camada piramidal do córtex ou a pirâmide, né? Se você pensar, é a pirâmide bulbar lá embaixo, então o trato córtico-nuclear não devia ser considerado, né? Mas, na realidade, na prática, trato piramidal engloba a parte córtico-nuclear e a parte córtico-espinal. Todo o controle da motricidade voluntária, tudo isso é trato, é sistema piramidal. No caso de lesão depois das pirâmides, ela poderia ser contralateral quando for lesionado o trato córtico-espinal anterior, visto que ele cruza após das pirâmides? Na realidade, como o trato córtico-espinal, ele cruza no momento em que ele estabelece conexão, então, quando você tem lesão dele, você tem muito pouca expressão sobre essa musculatura. a expressão maior vai ser sobre a musculatura das extremidades. Então, na prática, na prática, tudo vai ser contralateral, mas, principalmente, a membro superior e membro inferior extremidade. Mas, na prática, tudo é contralateral. Toda a expressão motora, ela vai ser contralateral quando você tem uma lesão piramidal central. No seu caso, aqui, você perguntou depois da lesão, depois da pirâmide. Então, ela vai ser homolateral. Vai ser sempre homolateral e a expressão sobre a musculatura do trato córtico-espinal anterior vai ser muito pequena. Vai ser mais mesmo no local da lesão. Mas, dali para baixo, vai ser, principalmente, uma expressão na musculatura de membros, membro superior e membro inferior. E vai ser homolateral. O João Antônio tem uma pergunta. Sobre esse cruzamento das fibras que leva à paralisia da face da forma mostrada, esse padrão de cruzamento e lesão é exclusivo para a neofacial ou pode ocorrer em outras áreas como nos membros, por exemplo? Não. Nos membros, sempre que você tiver uma lesão central, você vai ter uma expressão total contralateral. Não existe esse padrão de uma parte superior ou inferior ter uma manifestação diferente. a totalidade da lesão vai ser contralateral. E a Alice pergunta qual a relação do vírus do herpes zoster com a paralisia facial periférica? O vírus do herpes zoster provoca uma lesão periférica. Por quê? Porque ele ocorre no nervo periférico. normalmente a manifestação dele não é motora, ela é mais uma manifestação sensitiva. É muito conhecida a lesão do herpes zoster, por exemplo, no nervo trigêmeo, provocando síndromes dolorosas grandes da face. É muito conhecida a lesão do herpes zoster, por exemplo, nos nervos intercostais, provocando lesão dolorosa nessa região intercostal, principalmente quando a pessoa está fazendo os movimentos respiratórios que ela faz o tempo todo. Então, o vírus do herpes zoster é sempre periférico, sempre nervo periférico, e a expressão dele não é propriamente motor, ela é sensitiva, muito mais. Muito bem, pessoal. Acho que as perguntas foram essas e foram respondidas. não sei se alguém tem mais alguma pergunta, parece que não. Sempre que vocês tiverem dúvidas depois das aulas, sempre que vocês tiverem perguntas que vocês lembrem depois, podem mandar para a gente, podem mandar para aquele nosso WhatsApp, e a gente responde sempre também. Tá bom? Agradeço a gentileza dos elogios que estão sendo feitos sobre a aula. Neuroanatomia é uma coisa complexa, essa parte de via é a síntese da complexidade, então a gente tem que ir dando em pílulas para que você possa, mas hoje a gente deu uma pílula bastante densa e eu acho que dá para a gente... Agora é aquela coisa, pessoal, é ir no livro, dar uma lida para você consolidar esse conhecimento. Vai nos livros, pega a parte de via no livro, nos Atlas agora, tanto no Soboka quanto no Prometeus tem essa parte de via bem organizada. Naquele livro que eu falei para vocês também do Sobota tem essa parte de via. Uma última pergunta aqui, a diferença entre via e trato não tem diferença. Um trato é um conjunto de fibras e é esse conjunto que forma a via. Via a gente usa esse nome só para fazer uma analogia com uma via, uma rua e tal, mas a via e o trato é a mesma coisa. Tá certo? geralmente aqui nesse caso a gente fala em via piramidal se referindo ao conjunto dos tratos, de cada via especificamente. Ok, pessoal? Bom, então um grande abraço para todos. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz um convite para vocês na página do nosso WhatsApp para que vocês nos acompanhem. Hoje vai ter uma live às sete horas da noite. Eu com o Lucas Cotini, que é o céu do jaleco, ele é anestesista, ele é intensivista também e ele me convidou para que nós dessemos uma aula sobre anatomia do sistema do coração muito aplicada. Então a gente vai falar sobre anatomia do coração e bastante sobre exames, sobre ecocardiografia, sobre como as válvulas aparecem nos exames, fluxo sanguíneo, etc. Então vocês estão convidados para as sete horas. Eu botei esse endereço lá e eu não sei se eu consigo colocar ele aqui também, mas eu vou colocar, já está na nossa página do WhatsApp, o pessoal que é da página da ação, eu vou colocar esse endereço na nossa página da equipe Uro Genital para que vocês também estão convidados e seria um prazer ter vocês lá. Hoje, sete horas. Um grande abraço para todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.